dar um recado. Isso aqui é tanta burocracia pra gente tirar uma carta. Imagina do outro lado, né? Onde as coisas são mais equilibradas e tem que ser bem determinado o conteúdo pra que você chegue nessa direção e quando a gente propaga eles ficam super radiantes e nós podemos sentir esses fluidos. Que às vezes até falta a gramática pra gente poder descrever. E aqui eu vou deixar mais um ciclo com essa letra, mais uma letra do senhor Luan de Carvalho. Agora com uma batida mais do rock and roll, porque esse espírito também é um roqueiro de coração, né? E essa letra chama Somos Invisíveis, eu prometo tocar baixinho. É que já não chega a ser o samba. Mas essa letra chama Somos Invisíveis, é uma questão filosófica sobre os comportamentos da sociedade invisível e a espiritualidade atuante em prol do progresso planetário e como as coisas vão estar e como que se faz os processos mediúnicos através das ondas magnéticas e como que os afins se completam e se conectam como o núcleo e o átomo. Então essa canção ela fala mais ou menos sobre essas coisas. Eu acredito na democracia de almas boas que aos olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade de uma sociedade invisível da subida de uma escada rolante da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal mas acredito mais ainda no bem Porque o mal permanece banal Enquanto o bem Rola aqui E aí Eu acredito na conquista do espírito que entre as ondas magnéticas se conectam se completam como o núcleo e o átomo Eu acredito que o núcleo é realidade e que no átomo está guardada a grande verdade do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou acolá Nós somos invisíveis Mais atuantes Mais atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal Depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Porque definitivamente Voltarei a ser raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as sombras magnéticas Se conectam, se completam Como o núcleo e o ato no amor Muito obrigado, viu? Eu fiz a música, a letra Essa música eu musiquei, mas a letra do desencarnado Nosso amigo, o senhor Luan de Carvalho Então eu me adeço a espiritualidade Nos invocar para trabalhos Que levam esclarecimento Não só para nós que propagamos Mas para aqueles que escutam também Ele agradeceu novamente esse espaço E essa oportunidade de trocar esses fluidos Muito alegres, viu? Muito obrigado E se alguém de repente quiser Ver como que pode adquirir um CD desse aqui Com o Bic do Santo do Mundo da matéria Só conversar com... Nós podemos tomar um combo de água Muito obrigado, muito obrigado Aplausos 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 Amém.